Olá a todos, isso é Yele, bem-vindos, bem-vindos, sejam bem-vindos novamente. Agora chegou a hora da nossa aula de conversação de hoje com a ativadora Sueli Toledo. Para quem não sabe, os ativadores são os meus alunos do meu programa completo de francês ativo e temos também os do Perfeccionement. Mas, em todo caso, estou aguardando a Sueli aparecer por aqui para a gente começar a nossa aula de conversação de hoje. Hoje, lembrando que nós estamos agora no aquecimento do La Voie, a sua voz francesa. Eu resolvi provocar um movimento por aqui, porque eu sei que a maioria de vocês quer falar francês, mas aí alguma coisa fica dentro de você que você não entra em movimento. Chegou a hora de mudar esta realidade e, por isso, eu criei o... Ah, Sueli já chegou aqui. Sueli, já te chamo. E, por isso, eu criei este evento que é 100% online, 100% gratuito e é um evento que vai acontecer a partir do dia 21 de junho até dia 4 de julho. Você não precisa pagar nada por isso. E, durante este evento, você vai entender como você é 100% capaz de falar francês em apenas seis meses. Vamos chamar a Sueli para descobrir a história de uma ativadora. Vamos lá. Sueli. É super legal para mim fazer esses encontros com os ativadores, assim, abertos, para que vocês possam também ouvir e participar. Opa, Sueli. Aqui apareceu o que você recusou. Você precisa apertar em aceitar, tá? Vou chamar aqui de novo. Vamos ver se dá certo agora. Será que vai? Ou será que não vai? Vamos nessa. Tá um frio danado aqui em São Paulo e eu esqueci de pegar um casaco mais quente. Sueli, você tá por aí? Escreve aqui nos comentários, Ui, se você tá me vendo. Porque eu tô achando que você tá com alguma dificuldade aqui em aceitar a chamada. Sali, Juju. Enquanto a Sueli vai atendendo... Ah, Sueli deu certo. Sali, Sueli. Sali, Elisa. Como você vai? Eu vou muito bem, e você? Muito bem, obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu sou muito feliz de falar com você. Ah, mal sim, mal sim. Eu acho, Sueli, que a sua internet tá com um pouco de instabilidade. Mas vamos lá. Se acontecer qualquer coisa, saiba que eu vou ficar aqui. Aí é só você voltar a entrar e aí dá tudo certo, tá bom? Só pra você saber. Você prefere que eu pegue o celular, que vai com 4G, e aí a gente não tem problema? Porque eu tô no meu iPad. Você acha mais tranquilo ou eu mudo? Não sei, a gente pode tentar aqui. Se por acaso ficar ruim, aí eu te falo e você vai pro celular. Ok, ok. Tá bom? Sueli, vamos começar. Eu tenho gostado de começar com vocês, contando um pouco pro pessoal quem são vocês. Porque fica um pouco abstrato na cabeça das pessoas. O que são esses ativadores? Quem são essas pessoas? Sueli, onde você mora? Eu moro... Já me dizia em São Paulo. Ah, São Paulo. Eu moro com o marido. Tá bom. Hoje eu moro com a FII, que é a Balsi. E já habite há 45 anos. Beco de tempo. A São Paulo. A São Paulo. D'accord. D'accord, d'accord. Agora, eu estou aqui em uma pequena cidade do interior de São Paulo, cheia de meus pais. Cheia de meus pais. Porque eles estão... Pré de meus pais? Perto dos meus pais? Pré de meus pais? Cheia de meus pais. Não. Cheia de meus pais não dá pra ser, porque cheia é na casa. Mas aí você não usa dois. Cheia de meus pais é na casa dos meus pais. É isso? Cheia de meus pais? Ah tá. Cheia de meus pais. Cheia de meus pais. Cheia de meus pais. D'accord. Porque eles são muito velhos. Ou muito velhos. Eu não sei. Os dois são possíveis. São muito velhos. Ok. 98 anos e 94 anos. E eles não podem permanecer em casa. Sim. E eu tenho uma irmã que não pode permanecer aqui porque... É seu marido? É seu marido? É seu marido também. É seu marido também. D'accord. 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 Super, Sueli. Eu já vi que tu parla muito bem o francês. Mas conta-me uma coisa. E em português, para que todo mundo comprena e eu falo os comentários. Você já falava francês antes? Ou não? Eu já falava um pouco. Tá. Muito tímida. Muito tímida. Porque todas... Eu sempre gostei muito do francês. O francês, acho que ficou comigo desde... Na época eu fiz ginásio. Tive uma professora de francês e eu gostava muito. Mas depois eu passei anos sem ver francês, sem falar francês, sem nada. E tive uma oportunidade de retomar. Retomei. Mas com aulas meio particulares. Comecei no clube. Depois eu fui para algumas aulas particulares. Mas a gente só falava com professores. Então aquilo é muito restrito. É muito tímido. Eu sou tímida. Não conseguia nenhum grau de conversação que me satisfizesse. Ou que conseguisse manter um diálogo. E com isso eu achei que até tinha um saber meio acumulado. E que o fato de você não saber buscar ou não ter mesmo na internet alguma forma de você interagir de uma forma gostosa, de uma forma lúdica. E com uma pessoa que ama tanto o que faz como você. Isso, ter te conhecido, fez uma diferença enorme. Fez uma diferença enorme. Porque essa coisa que você propõe da gente ter o francês diariamente na nossa vida traz uma grande evolução, eu diria. Para mim foi uma grande evolução. Aprendi. Tinha coisas que eu achava que sabia. Não sabia. Eu concretizei um pouco mais com as suas aulas. Com os seus vídeos. Com aquelas pequenas chamadas que você dá. E aí a gente vai ficando mais firme naquilo que a gente conhece. Então, acho que hoje eu consigo falar um pouquinho. Eu comecei a falar um pouquinho com você. É claro que eu paro. Algumas palavras vão ter que ser em português. Eu não tenho um grande vocabulário, né? Mas olha, que você pode ter certeza. As pessoas que estão ouvindo aqui, muita gente deve pensar Caramba, ela está saindo falando francês assim. E a gente tem uma tendência, em geral, a só ver aquilo que a gente ainda não sabe. E eu estou te perguntando isso porque para mim é importante também saber qual que é a sua história, né? Com o idioma. E que muita gente como você tem essa história de... E é engraçado que você está falando isso. Hoje, agora há pouco, eu dei uma aula aqui no YouTube e no Instagram falando sobre isso, né? E às vezes as pessoas não dão tanta bola para esse ponto que é trazer o francês para a sua vida. Deixar de ir na aula de francês para falar francês E fazer com que o francês possa entrar na sua vida e inundar a sua vida. Então... Então, mas são essas pequenas coisas, esses pequenos vídeos teus e as aulas E o que a gente vai pegando junto com você É que forma esse todo, Elisa. Eu acho que você tem uma metodologia... Porque eu sou pedagoga, né? Trabalhei com pedagogia minha vida toda, tá, tá, tá. Então, essa metodologia que você trouxe para a gente, ela é muito boa. Ela é muito interessante. E eu me apeguei a ela. Que bom, que bom. E se eu sair falando francês aqui é porque eu estou falando com você. E que você permite todos os erros possíveis. Você deixa a gente mais tranquila. Então, eu estou tentando ficar mais tranquila para fazer isso aqui, entendeu? Maravilha, Sueli. Agora, primeiro, eu agradeço os seus elogios, ainda vindos de uma pedagoga. Fico mais feliz ainda e empolgada. E posso ter certeza que isso só me faz querer ir além. E vou tirar aqui os comentários e explicar aqui para a galera como funciona. É o seguinte, essa é uma aula de conversação com a Sueli. E é claro que eu precisava começar entendendo quem é a Sueli e fazendo vocês que estão assistindo também descobrirem quem é a Sueli. Já vi que as suas filhas estão por aqui. Camila e Luli, é isso? Ah, verdade. Estão me vendo aí. Eu vi elas por aqui. Já estavam mandando palminhas para a mãe. Já estavam empolgadas aqui com a sua evolução. É que a Camila é que me levou para você. Ah, é? É que me apetou você. É. Mas elas falam francês também? Elas falam palavrinhas em francês de tanto me ver falando, entendeu? Então, elas têm assim um pouquinho, né? Um pouquinho. Acaba pegando, né? De tanto que você fica brincando aqui, dando ali, acaba falando. Então, eu tenho que agradecer a Camila por ter te trazido aqui para a nossa família do francês ativo. E aí, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a aula da Sueli. Então, agora eu vou mudar para o francês. E é uma baita oportunidade para todo mundo. Porque um dos grandes erros de quem quer falar francês é nunca se colocar em prática e nunca ouvir outras pessoas que estão aprendendo falarem. Então, no final, eu abro os comentários novamente. Então, você me disse que eu tenho três filhos. Três filhos? Três filhos. Três filhos. Luli. Camila. Luli. Camila. Carol. D'accord. E qual age elas têm, as filhas? Tchau. Tchau. E qual age. Tchau. Luisa, 33. Tchau. D'accord. E Camila, 43. E Carolina, 42. Super! Alors, Luisa a o mesmo âge que eu. Ela é... E ela tem o mesmo âge que o Teo. Ah, sim! E como se chama, seu filho? seu filho? Antonio. Antonio. E você tem quantos filhos de pequenos? Você tem um único filho ou você tem um adulto? Trois, três pequenos filhos. Trois. E como se chama? De Carolina e um pequeno filhos de Loli. D'accord. Um pequeno filhos de Loli, tu peux dizer? Um pequeno filhos? Um pequeno filhos, sim. E eles habitam todos em São Paulo? Todos em São Paulo. Agora que você está em casa, em seus pais, eu imagino que você não conhece muitos filhos de pequenos filhos em seu momento. Sim, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Ah, eu... Há... Jé he... Regardé? Jé jé. Regardé ma petite filha... Ma petite filha... Jé rencôrέ? Jé rencôrreci ma petite filha Rafael. وه fragments de férias. Parce que ça me dit... 하고 STEM é o anv. Há n mel 아이� férias de meu pai. Há nes wasn't vital. Há nesidać at. Ceta é o anv. À nes eram da truth de meu pai. Há nes santas mot primí. C'était l'anniversário de mon pai. C'était l'anniversário de mon pai. E eles estão vindo. Eles estão vindo aqui. E então, o pai tem 98 anos? 98 anos. E ele vai bem? Não, agora não. Ele é lucido ou não? L'aniversário, ele fez quatro cirurgias. Quatro cirurgias. On diz em francês, cirurgias. Cirurgias. E ele é muito... Malade? Fragile? Fragile, fragile. Mange pouco. Trato pouco, d'accord. Wow, mas 98 anos, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. E minha mãe, 94. Wow. Quelle génétique? Tu as uma boa génética, então? Eu acho que sim. É a dizer que... Ou c'est Deus ou c'est quelque chose? Que é que eles fazem tanto? C'est rare, c'est rare de, des gens aussi vieux vivre aussi vieux. Et ta mère va bien? Ma mère va bien, va bien. Le problème de ma mère, c'est mémoire. C'est mémoire, c'est très fragile, c'est très... Elle oublie beaucoup de choses. Et je dis... Tu peux dire sa mémoire, elle a perdu sa mémoire, elle perd sa mémoire. Elle perd sa mémoire, oui. Et Souilly, alors tu as dit que tu as commencé à apprendre le français quand tu étais jeune, à l'école, puis après que tu as pris des cours. Est-ce que tu es déjà allée en France ou dans un pays francophone? Oui, oui. Quel pays? Je suis allée à Paris, je suis allée à Bordeaux, Bourgogne, Val-de-Loire, Provence. Et le dernier voyage que j'ai fait, j'ai parlé meilleur. D'accord. J'ai essayé, essayé. J'ai réussi, tu peux dire, j'ai réussi. J'ai réussi. J'arrive, j'arrive ici, j'arrive à parler meilleur. Ma communication me fait... Très bien. Et ton mari, il parle français? Non, non. Tu es mariée encore? J'ai parlé pour lui. J'ai parlé pour lui. Tu parles pour lui, d'accord, d'accord. Et quand tu voyages, tu voyages avec ton mari ou tu voyages avec des amis, toi avec ton mari? Et est-ce que vous aimez le même type de programme? Plus ou moins, plus ou moins. Quel type de programme tu aimes et quel type de programme il aime? Quelques voyages de mon mari sont pour courir, marcher. Il pratique? Il pratique maratonne. Il aime. Il aime. Aujourd'hui, non, non, non plus. Il ne court plus. Il ne court plus. D'accord. Petits, 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 pequenos trechos. Quelques kilomètres, tu peux dire aujourd'hui. Mais j'ai fait. Non, il fait. Il faisait de la course. Et l'autre type de voyage qu'il aime et j'aime aussi, pour connaître, connaître, lié devant. Ah, donc tu es une appréciatrice de vin. Donc, tu es une appréciatrice de vin. Bourgogne, oui. Provence, j'ai choisi parce que la Provence, c'est mon rêve. C'était ton rêve. Et tu as aimé la Provence? J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu te souviens si tu es allé dans un village qui s'appelle Lourdes-Marins? Lourdes-Marins, Lourdes-Marins. Non? Non. C'est un village touristique de la Provence où habitait mon grand-père. C'est pour ça que je te demande si tu as connu ce village. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villages touristiques en Provence. Donc, c'est normal de ne pas y aller aussi. Et quels sont les villages que tu as connus en Provence? Provence? Ah. Quel nom? Elle… Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy de Provence, oui. Beaucoup de choses de… Saint-Rémy de Provence, oui. Beaucoup de choses de… Vincent de… Le symbole de Provence. Ah, de Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh, oui. Van Gogh. Il y a une ville que j'aimais, qui est très, très rouge. Ah, Roussillon. 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 Je suis allée à la cité… Dijon. Près de Dijon, il y a une ville que j'ai restée là-bas. Dijon. Je ne connais pas beaucoup la région de Dijon. Dijon, ce n'est pas en Provence. Non, Dijon, c'est dans la région… Si je ne me trompe pas, c'est dans le Grand Est. C'est proche du Luxembourg, de la Suisse. La Provence, c'est dans le Sud. Et Dijon, c'est dans l'Est, comme ça, du côté. Donc, je ne connais pas. Tu sais que quand mes grands-parents étaient vivants, on faisait toujours les mêmes voyages parce que je devais aller à Paris. Puis après, j'allais à Montpellier voir ma grand-mère. Puis après, on allait voir la marraine de ma mère. Après, on allait chez mon grand-père. Donc, c'était toujours les mêmes voyages dans de très, très belles régions. Mais je ne connais pas le nord de la France en réalité. Pas encore. Mais prochainement. En réalité, je devais aller en France l'année dernière. Mais à cause de la pandémie, mon voyage a été annulé. Et maintenant, j'ai découvert que je suis obligée d'utiliser mon billet d'avion jusqu'à la fin de l'année. Alors, on a décidé que nous irons en fin septembre parce que je vais être vaccinée. Paolo aussi. Donc, fin septembre, nous irons en France. Et alors, je vais… Dijon, c'est dans ma liste. C'est joli, Dijon ? Dijon, c'est bien. Mais je préfère les… Les petits villages. Oui, les petits villages. En France, ce n'est pas incroyable. C'est une grande différence. Bonne, bonne. Je suis et c'est à Bonne. Bonne, d'accord. D'accord. Je vais prendre un autre. J'ai acheté, j'ai acheté moutarde de Dijon. C'est une bonne. Oui. Et la moutarde de Dijon est très bonne, non ? Moi, j'adore. Je suis… Est-ce que tu aimes faire la cuisine ? J'aime la cuisine. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu aimes faire la cuisine ou seulement manger ? Non, faire la cuisine. Manger aussi, Marcel. Et quelle est ta spécialité ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Si tes filles disent « Maman, on va aller manger chez toi », qu'est-ce que tu fais ? Ils ne viennent pas dans la dépression. De viandre. D'accord. Panela de pression, on dit « Cocotte minute ». Cocotte minute. Viandre de cocotte minute. Oui. Et aussi… Risotto. Très bon. Et alors, je voulais te poser une question parce que tu m'as dit que tu aimes les petits villages en France. Et je suis d'accord, les petits villages sont très, très beaux. Et maintenant, tu m'as dit que tu es dans un petit village en province de São Paulo parce que tu t'occupes de ta mère, de tes parents. Oui. Et est-ce que tu pourrais comparer… On va imaginer que je ne connais pas le Brésil. Est-ce que tu pourrais comparer pour moi qu'est-ce que c'est un village au Brésil et un village en France ? Quelles sont les différences et les similarités ? Ah, c'est très différent. C'est très différent. Je pense que ici au Brésil, les petits villages sont, aujourd'hui, ils sont très occupés pour beaucoup de personnes. Et elles perdent la caractéristique d'un petit village secur pour nous. Oui. D'accord. Il y a un livre. Ils ne sont beaux. Non, ils ne sont pas beaux. Non, ils ne sont pas beaux. Normalement ? Il y a une culture dans la France que quels qu'il y est sont charmants. Oui, oui. Tu peux dire n'importe quel endroit est charmant. Il y a une culture en France où n'importe quel endroit, c'est un errore commun, né ? Quelque, en français, n'est pas quelque. Quelque signifie « alguns ». Donc, pour dire « qualquer lugar dans la France », vous allez devoir dire n'importe quel endroit en France. N'importe quel endroit. N'importe quel endroit. N'importe quel endroit. N'importe quel endroit. N'importe quel endroit, en France, c'est charmant. Ici, non. Ici, non. Il y a beaucoup de lieux charmants très intéressants au Brésil, mais… Les villages en général. Les villages en général. Les villages en général sont… Et dans l'architecture, ça c'est très présent. C'est comme si on voulait tout… Surtout dans les petits villages. Ils veulent détruire le petit village pour construire quelque chose qui ressemble à une grande ville, mais qui n'est pas une grande ville non plus. Donc, il y a beaucoup de goudrons. Tu sais ce que c'est le goudron ? Non, non. Je ne sais pas. Goudron. Asphalt. Asphalt. Oui, oui, oui. Goudron. Donc, il y a beaucoup de goudrons, beaucoup de ciment, beaucoup de gris. Ma belle-mère habite dans une petite ville. Et je dis à Paolo, c'est fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans la ville. Et c'est une petite ville. Alors, c'est très curieux parce qu'en France, ça serait le contraire. Ça serait dans les petites villes, il y a plus de verre. Et au Brésil, dans les petites villes, il y a moins de verre. C'est très bizarre. Oui. Et les bâtiments sont… Ici, au Brésil, les bâtiments ou les maisons sont construits de quelque… De n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. C'est vrai. Et très… Comment ? Comme les personnes peuvent. Peuvent. Comme les gens peuvent. Comme les gens peuvent, oui. Mais pas seulement, Sueli. Je vais être un peu peut-être dure avec les Brésiliens. Ce n'est pas seulement comme les gens peuvent. Parce que souvent, par exemple, une plante ou un arbre ou un arbre à fruits, un manguier, par exemple. Un manguier, il y a beaucoup de fruits qui peuvent naître. Souvent, les gens au Brésil voient les arbres comme des problèmes. Et tout le monde peut planter un arbre chez soi. Si tu as un petit espace, c'est souvent dans les petites villes. Les gens ont un espace extérieur à la maison. Ils pourraient mettre des arbres, des plantes. Ce n'est pas quelque chose de cher. Mais ils pensent que… Ah non, ça va faire de la saleté. Ça va me donner du travail. Oui, oui. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose de culturel. Ce n'est pas simplement de pauvreté. C'est culturel. C'est culturel. Parce qu'ici, il y a une possibilité de beaucoup de personnes, de plantes un arbre, de faire son jardin très beau, beaucoup de clairs, de fleurs, de quelque chose. Mais non. 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 C'est beaucoup de travail. Et oui, les gens pensent au travail que ça va donner. Mais une autre chose curieuse, c'est qu'en France, il y a une grande culture de la confiture. Tu sais ce que c'est la confiture ? Oui, la confiture, les… Que… J'allais ? Exactement. Oui. Donc, les Français ont tendance à cultiver des petits arbres fruitiers à la maison et produire leur propre confiture. Oui, oui. Et les Brésiliens voient un arbre à fruits et pensent à… Je ne sais pas, par exemple, le murier. Oui. Et à la maison, chez moi, il y a un murier. Tu sais ce que c'est le murier ? C'est un arbre qui donne des petits fruits rouges qui s'appelle la mûre. Amor. Mûre. Amor. Alors, amorera, murier. Le murier. Et alors, par exemple, les gens voient un murier et pensent… Ah non ! Quelle saleté ! En France, les gens prendraient les mûres pour faire de la confiture. Et ça pourrait tourner l'économie aussi. Parce que les gens pourraient faire de la confiture pour vendre chez les voisins, pour consommer, pour donner en cadeau. Mais c'est vraiment une mentalité très différente, je pense. La manière de penser, c'est très différente. C'est très différente. Mais c'est la vie. Il y a des choses positives aussi. Il ne faut pas que parler du mal des Brésiliens. Il y a des choses positives. Les Brésiliens sont communicatifs. Ils sont heureux. Ils ont la joie de vivre, même dans des situations extrêmes. Donc, c'est les différences culturelles. Oui, bien, notre pays est un pays jeune. Jeune. Oui, avec tous les problèmes de la jeunesse. La politique, c'est très difficile aussi. Il y a quelque chose qu'il va faire. Et c'est un processus parce qu'il y a quelques années, parler de politique, ce n'était jamais bien. Maintenant, tous les sujets sont politiques. Tous les sujets. C'est comme si nous étions en train de vivre... Oui, c'est comme si nous étions en train de vivre un changement aussi. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est... Avant que les choses soient meilleures, elles vont devenir pires. Avant que les choses soient meilleures, elles vont devenir pires. Et je pense beaucoup à ça. Tu sais, dans l'apprentissage du français, quand tu ouvres une entreprise, quand tu as un enfant, dans tous les domaines de la vie, il faut se souvenir de ça. Avant que ce soit bien, ça va être pire. Avant que ce soit bien, ça va être pire. Mais, Sueli, tu parles très bien le français. Je te félicite. Oui. Oui, oui, oui. 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 Mais vous, Elisa, de parler ça, pour moi, c'est très content. Très content. Mais c'est vrai. Olha só, pessoal, até abri os comentários aqui. Até perguntei. O que vocês estão achando aqui da Sueli falando francês? E é um orgulho, né? Você comentou no começo que você era uma pessoa muito tímida, que tinha muita vergonha de falar. E que trazer o francês para o seu dia-a-dia é o que fez a diferença. E, às vezes, a gente se concentra tanto naquilo que falta a gente desenvolver e sempre vai faltar coisas. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui e que está vendo você falar e pensando, nossa, o dia que eu falar que nem ela, eu vou estar. Porque a gente conseguiu falar de qualquer assunto. A gente conseguiu falar de cultura. Você conseguiu comparar as cidades pequenas francesas com as cidades pequenas brasileiras. Olha lá, as suas filhas aqui estão orgulhosas e é pra estar mesmo. Porque... Merece mesmo. Merece mesmo. E sabe uma coisa também? Muitas vezes as pessoas pensam assim, já passou a minha época de aprender. E eu gosto muito de encontrar gente que sempre teve o sonho de falar francês e foi atrás desse sonho. Porque nunca é tarde. A gente sempre está em tempo. Então, eu realmente te parabenizo. Olá. Obrigada. Tudo de Dalu. Quero falar como a Sueli. E, com certeza, com certeza que não é a única pessoa que tem mais gente que quer falar que nem você. E o que eu te diria, assim, como próximos passos, né? Aqui estão me perguntando. Depois eu escrevo no meu stories, pessoal, essa frase. Mas os próximos passos é simplesmente você soltar cada vez mais. Eu acabei esquecendo de te perguntar de que turma você é. Que turma você é? 14. Você terminou o programa e terminou as aulas de conversação? Não. Eu fiz de aula de conversação. Vou puxar sua orelha em público. Uma aula de conversação individual e duas aulas de conversação. Por que, Sueli? Minha vida está uma loucura, Elisa. Semestre passado, meu pai fez quatro cirurgias. Não, imagina. Meu pai fez cirurgia esse ano e eu sei como isso desestabiliza as coisas. Mas tem que... Eu acho que em junho, final de... Quase que começo de junho mesmo. Meu pai trouxe cirurgia, uma coisa atrás da outra. A última cirurgia dele, ele veio pra casa na véspera de Natal. Então, eu fui fazendo as coisas todas picadas. Eu fiz todas as aulas, eu fiz todas as lições. Mas eu não publiquei, eu falei isso pra você uma vez. Lembrei. Lembrou? Mas faça. Vamos fazer um combinado. E é bom que suas filhas estejam aqui. Porque aí elas vão virar as guardiãs do seu sonho de falar francês. E vão puxar sua orelha quando elas verem que você está só cuidando do seu pai e da sua mãe. Que eu sei que isso é essencial. E eu sei que isso é mais do que essencial. Tipo assim, não é uma obrigação. A gente cuidar dos nossos pais quando eles estão velhos é uma retribuição também. Eu fico até emocionada porque eu lembro dos meus avós e penso nos meus pais também. Que estão em outra situação. Enfim. Mas a gente precisa mesmo retribuir os nossos pais com o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa atenção no final da vida deles. É o que a gente precisa fazer. Mas não esqueça de você. Coloque. Não. Que estão em uma aula por mês. Eu abro espaço. Falei pra eles. Fiquem lá. Me esperem. Eu vou jantar com vocês. Mas eu vou ficar em aula com a Elisa. Expliquei tudo. Porque senão eles vêm me procurar o tempo todo. A demanda é grande. Mas eu não sei se a gente retribui, sabe Elisa? Eu acho que isso não existe. Porque é uma coisa muito pessoal. Cada um vive com os próprios pais. Os meus são de fato muito, muito especiais. Meu pai é extremamente lúcido com 98 anos. Ele comanda esta casa apesar de estar muito mais fragilizado. Porque minha mãe tem essa memória toda complicada. Tá certo? E estar aqui é uma necessidade. Porque eles não vão conseguir mais estar assim sozinhos. Vai? Não é retribuir. É como se isso fizesse parte da minha vida. Entendeu? Claro. É como se... É um momento de viver isso. E de estar cada dia mais com eles. Porque eu sei que se você pensar na coisa natural da vida, eles... Pode ser que eu vá primeiro. Você nunca sabe. Mas não dá pra saber se eles vão ter muito tempo. Se eu vou ter muito tempo ainda com eles, né? Sim. Mas é muito difícil. É um momento muito difícil porque eu simplesmente saí da minha casa de São Paulo. Faz mais de um mês que eu tô aqui. E meu marido vem final de semana. Minhas filhas vêm às vezes quando podem. Então é difícil você largar as suas coisas também. Mas neste momento é o que eu tô precisando fazer. E depois eu vou agir pra fazer. Com certeza. Com certeza. E é isso que é a vantagem, assim. Só que a única coisa que eu tenho pra te dizer é... Não perca... Não perca... Não se perca, sabe? No caminho. Do tipo... Não, eu tô entendendo. Sempre que aparecer uma oportunidade, lembra que você tem um compromisso com você. E faça as suas aulas de conversação. Porque isso vai ser tão importante. Oi, pai. Pera um pouquinho. Oi, pai. Oi. Diga. Onde é que tá o contato do Zé Pai com a lista? Tá lá no quarto, na gaveta. Lá no seu espaço, na gaveta. Se ele quiser esperar um pouquinho, eu já atendo. Você vai ver? Tá bom. Tá bom. Desculpa. Imagina. Junto com os recibos. Junto com os recibos. Coitado. Eu tenho que atender a porta. Porque ele aluga uns estacionamentos aqui. O rapaz veio e eu que guardei. Imagina. Não tem problema. E sabe, uma coisa que eu falo pra todo mundo é, a vida continua. Ninguém vai parar a vida pra fazer francês. E é disso que se trata. Então, parabéns. Vou te falar uma coisa bem importante. Por que que eu topei fazer isso com você hoje, aqui na casa dos meus pais, e com a possibilidade disso acontecer? Que não tem nenhum problema. Que não tem nenhum problema porque você não fez disso um problema na sua casa. Porque quando a gente assiste você, a gente vê você atender seu filho, fazer tudo com ele, se passou teu marido, se você falou com alguém aqui. Isso é tão natural em você, Elisa, que eu me senti na possibilidade de viver isso. E que eu sabia que você ia compreender, as pessoas, todos os seus alunos iam entender. Não é? Porque é o natural. É o natural. E eu vou te falar uma coisa, Sueli, se algum aluno não entendesse que essa sou eu, que tenho um filho de dois anos, que no meio de uma pandemia tá aqui preso em casa, não vai pra ser meu aluno. Porque eu não sou uma empresa, assim, eu não sou uma pessoa à parte do que eu sou. Eu sou essa, né? Com essas condições. E cada um de vocês, a vida continua. A gente tem que aprender e seguir aprendendo francês e se desenvolvendo na vida. Não à parte, porque a vida nunca vai parar de acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisa. Mas é isso, essa informalidade, que eu não sei se a gente pode dizer assim, mas isso nos dá um bem-estar, uma tranquilidade de poder tentar fazer uma coisa com você e que se acontecer qualquer coisa, você vai compreender. E todos vão. E a gente tá no mesmo barco aqui, não é? Exactement, Sueli. Bravo, parabéns pelo seu francês e a gente se encontra em breve. Bisu, bisu. Bisu, bisu. Merci, Elisa. Bravo. Merci beaucoup. Merci a toi. Que massa, minha gente. Se você é um ativador ou uma ativadora e quer participar desse momento, manda uma mensagem pro suporte. Se você não é um aluno meu, não é ativador ou ativadora, participe do Lavoie, porque a vida segue acontecendo, como a gente viu aqui na prática com a Sueli. E o que a gente não pode é parar de ir atrás dos nossos sonhos. É isso, bisu e a très bientôt. Tchau. 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 Tchau.